Você vai aprender a forma mais fácil que existe pra você fazer o porquê. O que você vai precisar? De um saquinho de plástico ou uma vasilhinha de plástico aí, pode ser a vasilhinha que você quiser. Um pouquinho de terra. Um copo com água. Um pedacinho de barbante. E uma faquinha aí ou estilete que você vai pedir ajuda pro papai e pra mamãe. Eu sou o Márcio, esse é o Cantinho de Casa. Eu sou o criador do Fórmula Frutíferos em Vaso. O guia é completo com tudo que você precisa pra você cultivar frutíferos e vasos e ter elas sempre lindas e produtivas. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. O processo é o porquê é que você escolha aí um galho aí que tenha mais ou menos a espessura de um lápis e que já esteja produzindo. Igual o meu exemplo aqui, meu pezinho de boiaba. O que você vai fazer? Você vai fazer aqui o anel de mouthing. Pode fazer em torno aí de uns dois centímetros. O que você vai fazer? Como vocês podem ver aqui, eu retirei a casca de todo o galho aqui. Dessa forma aqui vai subir a seiva bruta e não vai descer a seiva elaborada. Vai ficar a seiva elaborada presa aqui. Então aqui vão se formar as raízes. Só dando um acabamentozinho aqui. Aquele saquinho de terra que eu mostrei pra vocês, o que você vai fazer? Você vai pegar o saquinho de terra, vai colocar ele aqui assim, ó. Você vai fazer um rasgo no saco. A terra tá bem molhada, tá vendo? Eu vou pegar e vou abraçar aqui o galho aqui. E agora eu vou amarrar o barbante aí pra prender aqui. Pode amarrar bem apertado mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Inclusive, vou até poder já podar a muda aqui. Vou tirar ela aqui. Eu vou tirar aqui pra vocês o filme. Que é esse plástico que tá protegendo a muda aqui. E vou mostrar pra vocês o resultado. Olha aqui pra vocês verem. As raízes que apareceram aqui, tá vendo? Ela se especializou bastante aqui. A raiz. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou plantar essa nova muda aqui. Agora eu posso molhar bastante aqui, viu, pessoal? Olha como é que vai ficar uma muda bem bonita aí. Vocês tenham gostado aí. Lembrando, se você quiser adquirir o Fórmula Frutíferas em Vaso, eu vou deixar o link na descrição. É o guia mais completo com tudo que você precisa saber pra cultivar frutíferas em vaso, ter elas lindas e sempre produtivas aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar aí com as pessoas que você sabe que você pode ajudar com esse conteúdo aqui. Aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!